Alô, pessoal, vocês estão me ouvindo bem aí? Pessoal que está mais aí atrás, tá beleza? Obrigado. O rapaz já liberou lá, posso começar? Valeu, obrigado. Tá ligado. Segurou de novo. Alô, oi pessoal, boa tarde. Obrigado aí mais uma vez pela presença de vocês. Essa é a minha segunda presença no Campus Party. Começamos no ano passado e estou de volta aqui esse ano. Meu nome é Arnaldo Tavares, eu sou gerente de desenvolvimento de negócios da NVIDIA na América Latina para a linha profissional. A linha profissional da NVIDIA, ela inclui a linha Quadro, voltada para a visualização profissional, usada por engenheiros. Alô, perdi o som? Voltou. A linha Maximus é a integração da linha Quadro, voltada para a visualização, com a linha Tesla, voltada para o processamento científico. Que é a linha que a gente vai falar aqui agora. Além da Quadro, Tesla e Maximus, tem também a linha nova, chamada Grid Enterprise. Que é a solução de computação visual em cloud, voltada para o ambiente enterprise. Assim como o GeForce Grid é voltada para o mercado de game em cloud, a Grid Enterprise é voltada para o mercado profissional em cloud. Então, essa basicamente é a linha da NVIDIA hoje. Mas eu vim aqui falar especificamente do uso da linha Tesla, que é a linha de supercomputação, nesse mercado. O que é esse mercado? Como é o mercado de supercomputação? Como são criados os supercomputadores? O que a GPU tem a ver com isso? Esse é um dos assuntos que a gente vai tratar. O segundo assunto é, eu vou provar para vocês que só pelo fato de vocês estarem em casa, jogando os games mais novos, com as placas de vídeo NVIDIA, vocês já estão, de certa forma, contribuindo para a evolução da ciência. Eu vou provar e vou explicar o porquê. E eu termino falando sobre o mercado de computação em geral, quais indústrias utilizam aqui no Brasil, onde tem oportunidade para quem quer trabalhar com isso, para quem já conhece um pouco dessa área. E para quem ainda não conhece, vou falar também um pouco de onde você pode aprender sobre isso. Em especial, sobre a tecnologia que permite o uso da GPU nessa área, que é a tecnologia CUDA. Então, tem muito assunto para tratar. Vamos começar. A NVIDIA está se reinventando. O Richard ontem mencionou isso também na palestra dele. Onde a gente está saindo de uma empresa de gráficos para PC, se tornando uma empresa de computação visual. Quer dizer, é uma empresa que possui um portfólio completo de soluções, desde o tablet, smartphone, passando pelos notebooks, PCs, workstations, supercomputadores, e chegando agora até os carros. Soluções de carros como a da Audi, Lamborghini, já utilizam o Tegra como solução para infotainment. Então, assim, a NVIDIA está expandindo para se tornar realmente uma empresa de computação visual. Já que o mundo da computação e da visualização estão se juntando aí, se tornando, se mesclando e tornando, de certa forma, um só. Principalmente, com o advento das soluções de cloud. Mas a gente vai falar especificamente de supercomputação. Então, a primeira pergunta que geralmente é feita é, o que é um supercomputador? O supercomputador hoje nada mais é do que uma junção, uma combinação de vários servidores. Esses servidores são interligados entre si, de maneira a funcionar como um único computador lógico. E a função dele é fazer cálculos matemáticos e cálculos científicos muito pesados. São cálculos tão pesados que um único servidor não consegue fazer. Por isso, a necessidade de você ter múltiplos servidores atuando em conjunto. Então, esse é um exemplo clássico aí de um supercomputador. Você tem ali o servidor, assim como qualquer PC também, com seus processadores, memória, discos, e mais recentemente com a GPU, integrados num rack, e vários racks interligados dentro do data center. É assim que hoje se faz um supercomputador. Como é que é utilizado? Que cálculos numéricos e cálculos científicos pesados são esses, que demandam tanta capacidade computacional? Um exemplo está na área médica, na área de biologia. A simulação de modelos biológicos, a simulação de moléculas, é algo extremamente complexo. Com a capacidade computacional que a gente tem hoje, a gente consegue simular somente alguns nanosegundos de vida de uma molécula. Mesmo assim, leva um dia inteiro, leva 24 horas de processamento para conseguir fazer essa simulação. E por que a simulação é importante? Através dela, você descobre a maneira que a molécula evolui. E, como no exemplo aqui, no caso do vírus H1N1, você consegue identificar o ponto fraco do vírus e onde acoplar ali uma substância química que possa combater esse vírus, no caso de cura de doenças. É um dos exemplos. Outro exemplo está no cálculo de moléculas complexas, moléculas químicas, voltada para a criação de novos materiais. Ou também na parte de análise de DNA, de sequenciamento de DNA. São outras áreas que também demandam uma capacidade computacional muito grande e os supercomputadores são usados. Na área médica também, a parte de imagens médicas, para você ter uma imagem bem precisa, bem detalhada, você precisa também de muita capacidade computacional, até para ter essa imagem em tempo real disponível para os médicos. Também na medicina, utiliza-se para a solução de automação da operação em si. Hoje já é possível, com computação em GPU, você simular, fazer uma operação em peito aberto de um paciente com coração, com o coração pulsando, com o coração em movimento. O que o sistema faz é calcular o movimento do coração e calibrar as máquinas que vão fazer a operação, de maneira que, para o médico que está controlando, o coração está parado. Mas, na verdade, as pinças que ele vai utilizar para a operação, estão se movimentando na mesma velocidade do coração. Dá para ter uma ideia aí da grande vantagem nisso em relação a fazer uma operação tradicional. E, para terminar, um outro exemplo é a previsão do tempo. A previsão do tempo é outra área que demanda uma capacidade computacional muito grande, as variáveis são tremendas, os cálculos muito complexos. E você ter uma previsão de longo tempo, quer dizer, de 3, 5 dias, uma semana, demanda uma capacidade computacional que hoje ainda não existe. Então, tem sempre espaço para mais evolução. E assim o mercado de supercomputação vem evoluindo. Esse gráfico foi tirado do site Top500, que é um site que registra os 500 supercomputadores mais rápidos do mundo. Você vê que vem evoluindo gradativamente, uma evolução linear. Porém, por volta de meados de 2006, 2005, ficou claro que o modelo de evolução, através da evolução da CPU, quer dizer, através do aumento do clock da CPU, não era mais viável. A CPU tinha atingido um limite de evolução de clock, e com isso a supercomputação não conseguiria avançar dessa forma. Daí surgiu a computação paralela, quer dizer, a ideia passou-se a distribuir processos que seriam executados paralelamente em mais de um núcleo, ou mais de um core, simultaneamente. E assim continuar a evolução. É a partir desse ponto que entra a GPU. A grande pergunta é, o que a GPU tem a ver com isso? A questão é que a GPU, ela nada mais é do que um processador criado por um propósito específico, inicialmente, quando foi criado em 99. Que é fazer o cálculo de vários polígonos, um cálculo muito rápido, de milhões de polígonos, e colorir esses polígonos com cores distintas, simultaneamente. É assim que você forma a imagem na tela. O que os cientistas perceberam é que a capacidade de computação paralela de uma GPU era tão grande, que se eles conseguissem adaptar o cálculo numérico deles, para transformar num modelo de polígonos que pudesse enganar a GPU, de maneira que ela calculasse esses polígonos como se fosse uma imagem, eles conseguiriam fazer esses cálculos matemáticos. E os ganhos já foram tremendos. Já tinham casos de 100%, 150%, 200% mais rápidos, os cálculos efetuados na GPU. Mas era extremamente complexo. E a NVIDIA criou uma solução para facilitar isso. Eu vou falar sobre isso. Mas antes disso, eu prometi que eu ia provar que vocês jogando jogos em casa, estavam contribuindo com a ciência. Como isso é possível? A gente sabe, tem acompanhado todos vocês, o histórico de evolução dos games no mercado, partindo de games muito simples, com soluções de shading muito básicas, até o que a gente tem hoje em games como Battlefield 3, Crysis ou Call of Duty. Essa evolução tecnológica dos games obrigou a GPU a evoluir tremendamente e a crescer muito a capacidade computacional dela. E por que a partir daí o mercado de supercomputação começou a usar? O grande problema do mercado de supercomputação hoje é que ele demanda a mais alta tecnologia, tecnologia de ponta sempre, porém, analisando ele como mercado global, ele é relativamente pequeno em termos de tamanho de mercado e de verba disponível para comprar, para sustentar toda a pesquisa e desenvolvimento necessária para criar a tecnologia que eles precisam. Esse é o grande desafio desse mercado. E por isso que esse mercado se beneficia de uma solução que a gente chama de tecnologia disruptiva. O Richard também mencionou isso ontem. A GPU, para o mercado de supercomputação, também é uma tecnologia disruptiva. Por quê? Porque ela evoluiu tanto que ela chegou a um ponto onde ela se tornou um processador viável, extremamente eficiente para o mercado de supercomputação. E como resolveu a questão de pesquisa e desenvolvimento? Como eu mostrei aqui nesse slide, na Campus Party do ano passado, o mercado de games hoje já é um mercado enorme, muito maior do que o mercado de cinema. E dei esses exemplos aí de filmes versus games lançados nesses anos aí no passado, onde os games batem muito a receita dos filmes. E isso continuou agora em 2012. Os últimos blockbusters em 2012, o Avengers no caso do cinema e o Black Ops 2 no caso dos games, também foi a mesma coisa. Você vê, o The Avengers aí nos primeiros fins de semana, ele faturou 200 milhões de dólares. Enquanto o Call of Duty, em apenas 24 horas, um dia, faturou meio bilhão de dólares. Então é daí, é desse mercado de games, que vem o volume de verba suficiente para sustentar a pesquisa e desenvolvimento que vai evoluir a GPU. E é disso que o mercado de supercomputação acaba se aproveitando. Então, como eu falei, vocês jogando os jogos mais recentes, comprando as plaques da NVIDIA, vocês fazem parte desse mercado que permite a GPU evoluir e a ciência utilizar através da supercomputação. Voltando à história da GPU no mercado de supercomputação. O que percebeu-se é que, se eu utilizar a GPU como um coprocessador matemático em conjunto com a CPU, eu tenho um ganho de velocidade muito grande, porque ela é capaz de fazer operações paralelas muito grandes. Hoje, uma GPU top de linha tem milhares de cores, enquanto uma CPU tem 4, 6, até 8 cores. Dá uma ideia da capacidade de paralelismo da GPU. Um exemplo que eu sempre uso entre CPU versus GPU é a entrega de pizza. Considerando que o cálculo que eu quero processar é uma entrega de pizza, eu posso dizer que a CPU é um entregador único com uma grande van com todas as pizzas lá dentro. Para fazer a entrega, ele vai a cada casa individualmente. Quer dizer, ele vai fazendo um processamento serial da entrega dessas pizzas. Com isso, dá para ter uma ideia do tempo que ele levou para entregar em todas as casas. A GPU já é diferente. Ela possui cores bem simples, mas muito específicos para cálculo matemático. E possui vários deles. Então, usando a mesma analogia, é como se eu tivesse vários entregadores, cada um com uma pequena lambretinha, mas que entregasse individualmente cada pizza a cada casa. E é isso que a gente tem. Uma entrega muito mais rápida de todas as pizzas simultaneamente. Essa é a vantagem do paralelismo da GPU versus o processamento serial da CPU. Por isso, o mercado de supercomputação usa tanto. Mas como é que eles conseguem usar isso? O mercado de supercomputação usa aplicações, usa softwares muito complexos. Softwares com centenas de milhares de linhas de código. Porém, esses códigos possuem áreas específicas, que a gente chama de hotspots, que são loops, que são calculados diversas vezes, milhões ou bilhões de vezes, ao mesmo tempo. É nesse ponto que a CPU acaba tendo uma performance não aceitável para a supercomputação. Já que como ela trabalha serialmente, ela só consegue executar um loop de cada vez. Ou um loop por core. Como a GPU tem milhares de cores, eu consigo executar vários loops simultaneamente. Com isso, eu tenho esse ganho de performance tão grande na GPU. Mas como eu falei no passado, quando isso começou a ser feito, em 2004, era extremamente complexo, porque um cientista, ele sabe programar em Fortran, em C, mas o mercado de imagens, ele programa em OpenGL, por exemplo. Então, era muito difícil para o cientista, remapear o dado matemático dele, no modelo de OpenGL, para utilizar a GPU. Para facilitar isso, a NVIDIA criou um padrão de desenvolvimento, chamado CUDA. É uma plataforma que envolve hardware e software, que permite facilitar esse processo de conversão da aplicação. CUDA é uma plataforma baseada em C. Então, é muito simples para o desenvolvedor hoje, que já conhece C, utilizar CUDA. Então, com CUDA, ele vai usar os mesmos comandos que ele usa para C, e pegar essa parte... Perdemos a imagem? Ah! Nosso próprio... Obrigado. Bom, vou continuar sem slide, então vai ser um pouco mais difícil. Ah, é, está lá. Bom, mas não precisa de slide, não, a gente dá um jeito. Então, o desenvolvedor com CUDA, ele faz a conversão dessa parte do código, que é extremamente complexa, para a GPU, e com isso tem o ganho de performance. Eu vou usar só para eu saber o que eu tenho que falar aqui. Com isso, CUDA começou a ganhar muito mercado. Hoje, CUDA é utilizado em várias universidades, centros de pesquisa, empresas também utilizam bastante. Hoje, é feito um download do SDK de CUDA no mundo, a cada oito minutos. São milhões de usuários já, utilizando a tecnologia para converter para a GPU. E qual é a grande vantagem, caso tenha alguém aqui, interessado em ciência da computação, interessado em aprender a programar em CUDA? É extremamente acessível. Apesar de CUDA ser voltado para o mercado profissional, o mercado científico, que usa Tesla, de maneira a tornar a tecnologia acessível para todos, a gente fez com que CUDA rodasse em qualquer placa NVIDIA, vendido no mercado, desde 2008. Então, se você tem uma GeForce em casa, ou uma Quadro, se é um profissional, ou se tem uma GeForcezinha no seu laptop, eu sempre dou o exemplo desse laptop, é um laptop de 2008, que tem uma GeForcezinha aqui, com oito CUDA Core só. Mas a vantagem de CUDA, por ser uma arquitetura escalável, a aplicação que eu criar aqui, para esses oito CUDA Cores, ela roda também em um grande supercomputador, com muitos cores. Claro que vai ser muito mais rápida. Mas a mesma aplicação pode ser rodada em um grande supercomputador. Então, é assim que vocês, caso tenham interesse em aprender CUDA, podem ter acesso. Se você tem uma placa NVIDIA, de 2008 para cá, você já tem um hardware que suporta CUDA. e já pode começar a praticar a programação paralela para a GPU. A GPU vem evoluindo bastante. Como vocês sabem, a gente está agora na arquitetura Kepler. A próxima arquitetura, dá para ver ali em cima, é a arquitetura Maxwell. A arquitetura Maxwell está prevista por volta de 2014, e a previsão é que ela seja pelo menos três vezes mais rápida, em relação à eficiência, de uma maneira geral, incluindo a eficiência de energia, do que a arquitetura Kepler. Então, essa evolução das GPUs vai continuar, e por isso, hoje, ela já é padrão na indústria de supercomputação. Porque sabe-se que, para manter aquele gráfico que eu mostrei, onde os supercomputadores evoluíam serialmente, é necessário o uso de aceleradores, como no caso da GPU. As GPUs vêm evoluindo muito. Isso aqui era um gráfico, onde eu mostrava que, em 2009, para um engenheiro químico, ou um biólogo, simular o tempo de vida de uma molécula, durante 23 nanosegundos, ele precisava fazer o processamento em um dia inteiro. Só que, para fazer esse processamento de 23 nanosegundos, ele precisava de um rack, com 48 servidores, duas processadas, muita memória, trabalhando como um supercomputador. Isso vêm evoluindo ao longo do tempo, com o advento da GPU, e hoje, em 2012, com a Tesla K10, que é esse produto que eu tenho aqui, Tesla K10 tem, para você ter uma ideia, quem conhece números de supercomputadores, tem 4.58 teraflops. Então, eu consigo fazer um pouco mais de simulação, quer dizer, eu faço 33 nanosegundos, ao invés de 23, com uma única placa. Enquanto que, em 2009, eu precisava de um rack inteiro, com 48 servidores. Isso mostra como as GPUs vêm revolucionando a ciência. E, para nós brasileiros, é ainda mais importante. Por quê? Americanos, europeus e japoneses tinham acesso a verbas de ciência para comprar um grande supercomputador. Nós, no Brasil, não. A gente ficava muito limitado à nossa ciência, porque não tínhamos acesso a isso. Agora, não. Uma GPU é extremamente mais barata e mais acessível do que um grande supercomputador. Então, hoje, um cientista brasileiro pode ter acesso à GPU e conseguir fazer simulações que, há três anos atrás, ele só conseguia ver quando participava de eventos internacionais. Então, para mercados emergentes, em geral, em especial os BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China, a GPU veio como uma grande solução para fechar esse gap de distância do investimento na ciência. E é assim que a gente tem revolucionado a ciência também no Brasil. Para quem quer trabalhar com supercomputação, quais são os mercados interessantes mundialmente? O primeiro deles, e é um mercado também muito forte aqui no Brasil, é o mercado de óleo e gás. Essa área utiliza tremendamente a capacidade computacional para definir aonde perfurar um poço de petróleo. E um destaque mundial no uso de computação e GPU nessa área é a Petrobras. Não dá para ver o slide ali, mas o logo da Petrobras está lá. Ela é hoje uma referência no mundo. Quando se fala no mercado mundial de óleo e gás de processamento em GPU, pensa-se primeiro em Petrobras. Ela foi uma das líderes da segunda empresa a implementar a computação em GPU. Pessoal, eu vou pedir licença a quem está embaixo do projetor para eles conseguirem ajeitar. Obrigado, peço desculpas aí pela interrupção. Eu não vou fazer pergunta agora. Como é que a gente faz? Quer que eu mencione? Eu vou mostrar ele aqui. Legal. 7h30, quando? Agora? Beleza. Beleza, legal. Pessoal, como o nosso tempo é curto, se vocês não se incomodarem, eu vou continuar mesmo com o pessoal ajeitando aí. Está ok? Valeu, obrigado. Bom, então, tem vários mercados, como agora vocês podem ver, que utilizam a computação em GPU. Eu já mencionei a Petrobras. Inclusive, agora, acabou de ser comentado aqui que o supercomputador da Petrobras, chamado Grifo 04, vai ter uma palestra agora às 7h30, só sobre ele. Quem quiser participar, quem quiser conhecer mais sobre isso, é bem interessante. Eu recomendo. Além disso, outras indústrias, como a indústria de pesquisa, educacional, aqui no Brasil, todas as universidades, hoje, já têm algum tipo de pesquisa utilizando GPU. A área de governo, nos Estados Unidos, usa bastante, aqui no Brasil ainda não, apesar de ter potencial para a área, por exemplo, como simulação de aviões e fazer simulações de guerra. A área de life science também, empresas farmacêuticas que querem desenvolver novas drogas. A área de finanças, tem um uso bastante grande, aqui no Brasil também já está começando. Grandes bancos aí, inclusive, a nossa bolsa, já tem projetos para utilizar GPU. E a área de manufatura também, fabricantes de automóveis, como Volks, Fiat, etc., podem utilizar. E a Embraer também, tem planos aí de utilizar bastante GPU. Para a parte de simulação de fluidos, para análise aerodinâmica dos projetos, isso é importante. Então, são algumas áreas aí, para quem tem interesse em trabalhar com computação e GPU, são áreas promissoras. Para quem tem interesse especificamente na ciência de computação ou relacionado à computação em si, o trabalho de supercomputação é mais voltado para o desenvolvimento e projetos do supercomputador em si. Se você tem interesse na parte de hardware, na montagem, implementação desses projetos, ou mesmo na parte de software, na criação de schedulers para definir que job vai para cada nó, ou para fazer a gerência desses clusters, a área de ciência de computação hoje é ideal para isso. E hoje, na supercomputação, a gente está no que a gente chama da era de computação acelerada. O que é isso? Quer dizer, é a computação utilizando aceleradores, no caso, a GPU. Nós saímos dos anos 80, do que a gente chama de computação vetorial. Nos anos 80, eram grandes computadores, como o Ben Frames, por exemplo, era um único computador de grande porte, com vários processadores, muita memória dentro, que onde se fazia a programação vetorial para poder fazer os cálculos numéricos, com memória compartilhada. era muito bom para a época, mas era extremamente caro e essa tecnologia não conseguiu evoluir. O que veio para substituir essa tecnologia é a computação distribuída, como foi chamada. A ideia era, como eu mencionei no meu primeiro slide, é fazer o agrupamento de vários servidores e interligar eles de forma a tornar eles um supercomputador. Qual é a grande vantagem desse modelo? Ele usa hardware que a gente chama de commodity, o que quer dizer isso? A hardware que está disponível no mercado. Placa-mãe, processador, memória, disco. O primeiro supercomputador de teste da Petrobras foram, se eu não me engano, 32 ou 60 PCs interligados entre si para fazer isso. Então, dá para ter uma ideia de como é simples montar em um supercomputador básico, graças à era da computação distribuída. Agora, a gente já está na era da computação acelerada, quer dizer, a computação distribuída não é mais suficiente. É necessário a gente inserir, no caso, GPUs dentro desses servidores para que ele continue evoluindo a capacidade computacional. E é o que a gente tem nesse exemplo aqui com o Jaguar. O Jaguar foi o supercomputador número um do mundo em 2008. É um computador da fabricante Cray, muito conhecido no mercado de supercomputação. Tinha milhares de CPUs AMD. No ano passado, o Jaguar recebeu um upgrade. Recebeu um upgrade de GPUs da NVIDIA Tesla. E, com isso, ele se tornou o supercomputador mais rápido do mundo. Ele recebeu um upgrade de 18.688 placas Tesla. Similares a essa aqui. Essa aqui é a K10. A placa que eu vou mencionar mais à frente é a que for usada aqui é a K20. Então, com isso, ele se tornou o supercomputador mais rápido do mundo. Alguns números dele. No passado, ele usava 42 mil CPUs. Muitas CPUs foram eliminadas, quer dizer, elas já estavam obsoletas e elas hoje não atendem mais a demanda de performance necessária. Então, ficou 18 mil CPUs que são necessárias para controlar a GPU e mais 18 mil GPUs. Com isso, pulou-se de 8 petaflops que é o equivalente a 8 mil teraflops. Para ter uma ideia comparativa, uma GTX 680 tem 3 teraflops. Então, estamos falando, ele pulou aí de 8 mil teraflops para 28 mil teraflops. Sendo que ele passou a consumir de 6 megawatts para apenas 10 megawatts. ainda é um número grande, né? 10 megawatts é o suficiente para alimentar uma população de 10 mil habitantes. Mas, na supercomputação utiliza-se muita energia. Então, uma solução tecnológica que também ofereça eficiência de energia é importante nessa área. Outro motivo do uso da GPU. A GPU é muito mais eficiente no consumo de energia versus a performance que ela entrega do que a solução tradicional em CPU. Enfim, isso foi anunciado em novembro do ano passado durante um evento chamado Supercomputing que é o principal evento de supercomputação no mundo. E nós fizemos anúncio aqui também no Brasil inclusive na nossa página do Facebook. E aí veio a grande pergunta que todo mundo fez e foi a principal pergunta principalmente na nossa página do Facebook. Roda crisis? Era o que todo mundo queria saber, né? Tudo bem, 18 mil GPUs, beleza, mas eu consigo rodar crisis na configuração máxima? A resposta obviamente você consegue. Considerando que você consegue rodar crisis numa GTX 680 com 3 Teraflops a gente pode dizer então que conseguiriam rodar no Titan 21.800 pessoas utilizando a capacidade de processamento gráfica do Titan para rodar crisis na configuração máxima. Dá para ter uma ideia aí da capacidade computacional de um supercomputador. E que GPU esses supercomputadores utilizam? A NVIDIA desenvolveu na arquitetura Kepler uma GPU quer dizer um chip agora estou falando especificamente do chip desenvolvido pensando muito no mercado científico em especial o mercado de supercomputação é o GK110 O GK110 tem algumas funcionalidades similares ao GK107 conhecido de todos de 104 mas tem outras específicas para a área de ciência A similar é o SMX o Stream Multiprocessor otimizado com 3 vezes mais performance que o anterior da arquitetura Fermi porém com um número de cores muito maior pulando de um máximo de 32 cores para um máximo de 192 cores por Stream Multiprocessor A K20 por exemplo tem 13 desses caras Tem também features específicas como o HyperQ que é uma feature que permite que 32 processos rodem simultaneamente na GPU no passado se você conseguia rodar um processo por vez e outra feature que é o Dynamic Parallelism que permite que a GPU crie seu próprio processo O que quer dizer isso? No passado a GPU era 100% dependente da CPU para receber o dado para ser processado Agora na arquitetura Kepler com a GK110 não Ela mesma pode gerar novos processos para serem trabalhados Então é uma evolução muito grande a GPU está começando a se tornar de certa forma independente da CPU E o produto carro-chefe na área científica é a Tesla K20 É hoje o nosso produto top de linha para o mercado de supercomputação Ela é na verdade uma família composta de dois produtos A K20 e a K20X A diferença entre elas está na quantidade de cores por isso a pequena variação na performance e a quantidade de memória variando de 5 GB a 6 GB Na prática geralmente quem usa a K20 é o pesquisador que tem uma estação de trabalho e quer fazer algum tipo de processamento local Digamos um biólogo faz algumas simulações locais na máquina dele ele compra uma GPU e aumenta em pelo menos 5 vezes a performance quer dizer o que levava um dia passa a levar 5 vezes menos E a K20X é geralmente usada para super computadores onde precisa-se do máximo de performance por placa inserida É mais ou menos assim que o mercado hoje está dividido Onde vocês podem aprender mais sobre CUDA sobre computação em GPU sobre supercomputação e onde trabalhar com isso no Brasil Eu falei dele agora há pouco Esse é o grifo 04 Esse é o supercomputador número 1 da América Latina Número 98 na lista do top 500 É o supercomputador da Petrobras que ela usa para fazer o que eles chamam de processamento sísmico Como eu falei 7.6 vai ter uma palestra só sobre ele vocês vão aprender muito mais sobre isso O que é interessante aqui do nosso lado é que ele usa 1.088 GPUs Tesla K10 similares a essa que eu mostrei aqui Então dá uma capacidade tremenda de processamento da Petrobras de forma que eles consigam aí cumprir os prazos que eles precisam em especial no projeto relacionado ao pré-sal E conseguem também ocupar um espaço muito menor do data center versus utilizar somente CPU E eles tem um ganho de consumo de energia em torno de 90% que eles mencionaram em uma entrevista ao valor econômico Se eles fossem utilizar só a CPU precisarem de 90% mais energia Então dá para ter uma ideia aí da capacidade computacional e da eficiência das GPUs Então a Petrobras é um bom exemplo de empresa onde se pode trabalhar para trabalhar próximo a essa área de computação em GPU e supercomputação Não só a Petrobras em si mas também o SEMPS que é o centro de pesquisa deles e todo o ecossistema de pesquisa que gira em torno da Petrobras principalmente universidades como o PUC-Rio o UF e o FRJ todas tem projetos utilizando GPU para a Petrobras Então são lugares interessantes para quem quer trabalhar com isso Outro lugar que usa muita supercomputação é o INPE CPTEC que é onde faz a previsão do tempo Eles utilizam o Tupan que é um supercomputador da Cray assim como o Titan mas ele hoje ainda não tem GPU Ainda está na o INPE ainda está na fase de conversão das aplicações de simulação de tempo para poder utilizar no futuro as GPUs Mas é outro outro setor que demanda bastante capacidade computacional e onde vocês podem ter acesso a supercomputação no Brasil Para quem quer aprender sobre CUDA especificamente computação e GPU de maneira geral a NVIDIA tem programas para criar o que a gente chama de CUDA Centers que são centros certificados pela NVIDIA para dar ensino e pesquisa em CUDA A ideia aí é oferecer tanto doação de hardware como membro de verba para alguns projetos livros software mas também oferecer o suporte remoto a projetos de pesquisa utilizando GPU Essa aí é a lista de hoje das universidades que já são centros CUDA Muitas outras estão em andamento o FMG o FPB o UFC aqui em São Paulo Unicamp USP PUC de Campinas a USP de São Carlos todos são exemplos de universidades que já trabalham com GPU com CUDA mas ainda não certificaram para se tornar um CUDA Center mas estamos trabalhando para isso Então todas oferecem cursos geralmente uma cadeira vinculada na área de computação onde você fazendo ciências de computação você pode ter acesso a esses cursos alguns deles também abrem esses cursos para outras áreas por exemplo eu sou um biólogo bioquímico uso computação e GPU na minha pesquisa e quero aprender mais eu posso também usar o laboratório CUDA da universidade para aprender mais sobre isso e algumas também oferecem cursos abertos ao público mas nem todas para quem está começando então a minha recomendação claro que vai levar um tempo até entrar numa universidade dessa ou ter acesso a um curso na internet você também conta muita coisa já tem livros inclusive livro em português aqui no Brasil programando processadores maciçamente paralelos é o nome desse livro para quem quer aprender CUDA na internet também a gente divulga muita coisa de CUDA o SDK está disponível no site da NVIDIA também free e para ter acesso a uma GPU que suporte CUDA como eu falei qualquer GPU vendida desde 2008 já dá suporte então você pode começar já a aprender mais sobre isso para finalizar eu queria falar do GTC o GPU a nossa conferência internacional de computação em GPU o GTC é um evento voltado que inicialmente ele foi criado para a parte de computação científica em GPU então ele era mais específico a partir desse ano a gente está abrindo para qualquer tipo de tecnologia que envolva GPU desde desenvolvimento de games até tablets smartphones passando por visualização profissional na linha quadro e chegando também a supercomputação e a ciência com a linha Tesla então tudo relacionado a GPU vai ser discutido nesse evento ele ocorre em São José na Califórnia perto da sede da NVIDIA em Santa Clara e esse ano vai ser 18 a 21 de março eu convido vocês aí se puderem a participar vai ser um prazer receber vocês lá eu queria agora abrir para perguntas a pergunta que a gente achar mais interessante e pertinente com o assunto a gente vai dar alguns brindes e eu tenho duas placas GeForce para sortear mas aí vai ser diferente eu vou fazer a pergunta e o primeiro que responder levanta a mão se a resposta estiver correta ganha a placa combinado? vamos começar rapaz de verde lá por favor meu nome é Paulo Roberto eu sou estudante da Universidade Federal de Santa Catarina estudante de Engenharia Eletrônica e eu gostaria de saber o seguinte você explicou toda a parte de computação a parte do software e na área do hardware porque na minha área eu sou mais interessado na parte do hardware construir uma GPU as novas GPUs que vão aparecer nessa área do hardware qual que é a proposição da NVIDIA se a NVIDIA trabalha com isso ou se isso é terceirizado como é que isso funciona? a NVIDIA ela fabrica especificamente a GPU a placa gráfica ou o acelerador como a gente chama no caso da Tesla a ideia é que esse acelerador esteja disponível para qualquer computador qualquer sistema do mercado em especial sistemas homologados então hoje fabricantes como HP, IBM, Dell Silicon Graphics Gray, Bull todos têm soluções homologadas para usar a GPU NVIDIA então é assim que a gente trabalha no mercado de supercomputação outra opção é usar pequenos integradores locais nacionais que a gente chama de TPPs Tesla Preferred Partners são revendas locais que elas diferentemente dos grandes fabricantes elas compram as partes as placas a placa-mãe de um fabricante processador e outro a nossa GPU integra e vende localmente no mercado é um mercado muito importante porque eles atendem os pequenos clusters que vão nas universidades centros de pesquisa com 8, 16, 32 servidores então dessa maneira que a gente trabalha mas a NVIDIA trabalha especificamente com a fabricação da GPU só a tendência é que isso evolua com o tempo como eu falei a GPU está evoluindo para se tornar cada vez mais independente a gente tem um projeto que a gente anunciou já em 2010 chamado Projeto Denver onde a ideia é a gente integrar uma CPU e uma GPU dentro de uma única solução dentro de um único chip a diferença é que essa CPU vai ser baseada na arquitetura ARM é a mesma arquitetura usada em tablet e smartphone por quê? pela eficiência energética e essa CPU vai ser usada simplesmente para controlar o fluxo de dados que vai para a GPU essa sim responsável pelo cálculo pesado então com isso a gente vai fazer uma integração da CPU e GPU para o mercado de supercomputação mas isso é lá para frente estamos falando a partir de 2015 em diante não tem uma data exata ainda para isso mas é como a gente está evoluindo em relação ao RAP obrigado pela pergunta outra pergunta eu vi um rapaz de branco você falou aí da tecnologia Kernel que está sendo usada agora da arquitetura certo? Kepler Kepler e a próxima arquitetura que vai ser usada possivelmente a partir de 2014 eu queria saber principalmente quais são as melhorias da arquitetura atual para essa próxima que está vindo é isso aí a gente não sabe ainda ela está em desenvolvimento a gente tem algumas projeções como eu mostrei aqui a principal projeção para a gente é a quantidade de gigaflops que eu consigo tirar da placa por watt já que o ponto crítico está no consumo hoje a arquitetura Kepler está na faixa de 5 gigaflops por watt quer dizer a cada watt que ela consome eu consigo tirar sustentado 5 gigaflops a tendência é que Maxwell chega em 3 vezes mais performance na faixa de 15 gigaflops por watt hoje o ponto crítico tanto no mercado de tablet, smartphone quanto de PC de computadores está na questão do consumo uma placa hoje não pode consumir mais de 235 250 watts então esse hoje é o fator limitante então todo o mercado está buscando tirar o máximo de performance possível sem ultrapassar esse limite de performance por isso o foco nessa métrica de gigaflops por watt isso é a informação que a gente tem além disso é provável que ocorra mais uma miniaturização como foi de 40 nanomas para 28 nanomas no caso de Ferner para Kepler pode ser que ocorra outro e evoluções na arquitetura que a gente só vai saber realmente na época previsão da março para 2014 o que a gente tem de informação hoje é isso boa pergunta obrigado mais uma aqui nesse lado dele depois ele aqui do outro lado é para ele primeiro temos tempo? oi boa tarde eu queria saber assim para usar a GPU para os processos da máquina tem que ter um programa específico serve para qualquer coisa como funciona o desenvolvimento de vocês para estar integrando a GPU com o processador boa pergunta hoje para você usar a GPU você precisa que o software esteja preparado para utilizar ela uma das maneiras de fazer isso é com o CUDA por isso o CUDA é tão importante para quem quer utilizar a aplicação de GPU hoje uma aplicação padrão ela está escrita para rodar somente na CPU então eu tenho que identificar os pontos do código onde você quer acelerar e converter essa parte do código para a GPU usando por exemplo o PCL uma outra plataforma de programação ou usando o próprio CUDA da NVIDIA para quem usa aplicações de mercado o que ocorre é que a NVIDIA junto com o fabricante da aplicação ajuda nesse processo de portabilidade da aplicação um exemplo disso é o MATLAB por exemplo quem trabalha em engenharia matemática usa muito o MATLAB o MATLAB tem funções agora que eram muito pesadas e levavam muito tempo para rodar que foram portadas com CUDA para GPU mas o usuário de MATLAB não precisa conhecer CUDA não precisa entender essas computações de GPU se ele usa a versão mais nova do MATLAB basta ele comprar uma placa de vídeo com suporte a CUDA no caso todas inserir na máquina dele e já rodar as funções na GPU e assim ele obtém ganho imediato assim como o MATLAB em outros casos o software de renderização da Autodesk por exemplo também são acelerados outros softwares gráficos também tem uma série de aplicações o nosso site tem um guia de aplicações portadas são 200 aplicações hoje no mercado que já estão portadas no suporte do CPU é o som está acabando então vamos deixar aqui para o próximo era você no próximo né não quem era? era ele era ele depois ele lá depois você beleza é ele aqui isso é ele depois ele lá depois ele boa tarde meu nome é Eric obrigado aí pela palestra pelas informações eu queria perguntar o seguinte quando por exemplo a gente tem um lançamento de uma nova placa de vídeo ou alguma tecnologia nova alguma coisa assim vem sempre aquelas siglas novas por exemplo aquele FXAA tesselamento essas coisas assim né e aí eu estava dando uma pesquisada tal vi que tem algumas tendências para mudar os pixels para voxels alguma coisa de ray tracing que é uma das coisas que vai melhorar bastante o gráfico dos jogos eu queria saber se esse tipo de tecnologia seriam cálculos ou como é que eu posso dizer tipo as linhas de código os códigos são desenvolvidos pelo pessoal da CUDA como é que como é que funciona essas siglas como que eles desenvolvem esses novos tipos de tecnologia é na própria placa de vídeo eu sei que tem a physics também né tal depende nem tudo utiliza a CUDA muitas tecnologias são desenvolvidas internamente pela própria indivídua e se ela não for usar a GPU em si como processador ou co-processador ela não vai necessariamente utilizar a CUDA várias dessas features são features que estão embutidas no próprio micropósito da placa então basicamente em hardware ali então é uma outra um outro nível de programação mais baixo que o nível CUDA então não necessariamente utiliza a CUDA não mas a tendência é essa que venham novas funcionalidades com mais siglas mas o que se busca sempre é tornar a aplicação mais próxima possível da realidade no caso gráfico e no caso de supercomputação mais rápido possível o que se busca é é é peraí meu nome é Rui eu ano passado assisti uma outra palestra falando principalmente sobre os processadores mobile aí eu queria saber a respeito do mobile o que que tem para essa área de maior maior processamento porque hoje em dia também a gente está com essa tendência de você ter que ter um tablet que rode o crisis por exemplo né essa é uma ótima pergunta falando especificamente do mercado de supercomputação a tecnologia mobile vai ser fundamental como eu falei tanto o mercado de supercomputação quanto o tablet smartphone tem o mesmo problema a quantidade de energia para ele é limitada então a tecnologia que vai resolver o problema do mobile também vai resolver o problema da supercomputação por isso eu mencionei o projeto DEMPR por isso o projeto DEMPR existe a ideia é criar uma CPU mais simples você não precisa mais no futuro próximo ter no supercomputador uma CPU que consuma 50, 70, 100 watts já que a função dela vai ser basicamente de maestro quem vai fazer um trabalho pesado é a GPU então a tendência é trazer essa tecnologia do mobile para o supercomputador quer pegar o meu telefone? que eu inclusive ouvi falar do Tegra 3 que eu até já tive coisa com parece que o Surface da Microsoft já está vindo com ele certo e eles falaram também do lançamento do Tegra 4 tinha um outro nome que eu não lembro agora você tem ideia para o Tegra 4 está anunciado agora na CES aquele evento de produtos de consumidor na Consumo Electronic Show em Las Vegas agora em janeiro e foi anunciado para o nosso CEO o Tegra 4 está disponível no mercado logo logo já vai ter produtos utilizando ele para o mercado de supercomputação o que a gente está fazendo é criar uma plaquinha que é um kit em movimento chamado Karma Kit que é Cuda on Arc a ideia ali é entregar para o desenvolvedor um chip Tegra 3 em conjunto com uma Quadro 1000 para que? para que ele possa converter a aplicação dele que hoje roda em x86 na CPU para que ele possa rodar em uma CPU Arc para no futuro poder rodar em Macro então é assim que o mercado de mobile vai se tornar também importante para o mercado de supercomputação próxima pergunta obrigado e temos mais uma aqui a dele a partir daí eu vou fazer a minha pesquisadores do MIT hoje fazem pesquisa sobre novos materiais para investir em CPUs como o caso do grafeno que promete 100 GHz existe alguma pesquisa nessa área de novos materiais para GPUs também? por enquanto não a GPU ela não tem muito espaço para evoluir ainda CPU hoje já está se falando em 14 nanômetros e GPU a gente está falando em 28 nanômetros ainda a gente ainda tem espaço para miniaturizar ainda mais a GPU esse aí é um outro caminho que pode resolver o problema da evolução da computação é usar material diferente de silício que permitam utilizar uma frequência maior o problema está em você mudar está na questão econômica é esse material ser economicamente viável em grande escala em escala global para se tornar o padrão assim como o silício se tornou esse é o grande desafio de novos materiais materiais melhores que o silício existem mas aí cai na questão de custo de disponibilidade mundial de acesso dificuldade de fazer a fabricação esse é um desafio dessa área na área de GPU ainda tem espaço para miniaturizar ainda mais bom, agora eu vou fazer as minhas para a gente sortear as duas placas vou entregar as placas para as meninas a primeira pergunta é relativamente fácil o que significa CUDA? opa, eu vi uma mão aqui a primeira mão aqui a segunda foi lá lá, ó o que significa CUDA? Computer Unified Development Architecture Computer Unified Development Architecture tá, vai valeu valeu era device mas a maioria das pessoas conhece como development aliás fica até melhor próxima pergunta qual era o nome do supercomputador número um do mundo que usava GPU em 2010? tem uma mão aqui aqui, aqui, aqui os três aqui sacou Titã? não ali, depois do Grêmio e depois espalhou não vi mais de cinza depois do Grêmio Jaguar não Titã? não usava GPU em 2010 mas o rapaz com a camisa do Grêmio ele levantou ali pulei, pulei, pulei alguém mais quer tentar? ó, aqui, ó Tianhi 1A Tianhi 1A é isso aí era um supercomputador chinês chamado Tianhi 1A ele foi ele surgiu em 2010 e já chegou na lista como número um do mundo usando aí mais de 7 mil placas Tesla pessoal é isso que eu tenho pra falar agradeço a vocês aí a presença de todos e tô à disposição quem quiser conversar depois eu tô aí até mais tarde então me procurem por favor obrigado viu obrigado obrigado Obrigado.